O que aconteceu? Ah, os caras... P.H. Tá puto? Muito, velho. O que aconteceu, mano? Você é uma lenda. Só queria tá... tá frio, né? E aí, rapaziada, a larica da criançada. Esquece, esquece. E aí, Retei, comeram a batatinha? Esse queijinho é muito bom, velho. E aí, Bruno? Ontem, que dia dele tomaram uma coquinha... Tá gostoso aí? Pega qualquer rotina pra tirar input lag na vida real. Botininha, tá? Vou passar aqui. Você acorda às oito e meia da manhã, tá? Escovar o dente, fazer de dez a trinta flexão. Ovinho, três ovos por dia, tá ligado? Um pouquinho anti-adiação. Não pode dormir no quarto que tem internet, tá? E tem que tomar meia horinha de sol por dia lá, ficar na cadeninha. Eu juro pra Deus que, de repente, se eu ganhei, que nós ganhamos, eu fazia flexão depois que eu tomava banho lá. Aí eu fiz isso, então, eu falei... Ele falou, não entendi nada. Ele tava falando, ah, tem que ficar, não sei o quê, dentro do quarto, não sei o quê, sem wi-fi, pá. Aí eu falei, que hora que chega pra dar a budinha. Aí o Kitz falou assim, ah, eu fiz isso e ainda ganhou. Eu falei, para ele dar a budinha, não ganhou mais nenhum. É o retente cameraman, retente cameraman. Vai, fala aí, rapaziada. Quem dos velhos que você acha que vai melhor? Os velhos? Edson. Edson, trebala? Uhum. Quem você acha disso, Edson? Ele tá certo. Gente, bom dia. A Lighthouse não acordou pra fazer essa parte do vlog, mas eu acordei e vou mostrar pra vocês, tá? Isso aqui é o nosso café da manhã. Tem ali uma sala de descanso. Gente, o café da manhã típico americano é um pouquinho estranho pra gente. Tem fruta, o que é normal, mas assim, tem muita comida, tipo carne e bacon e coisas que a gente não costuma comer no nosso café da manhã. Ali dentro é o lugar que a gente come, tem algumas mesas aqui fora também e vamos dar bom dia pra quem? Pro pai que já tá com bacon zão na boca. Bom dia, pai. Tô mostrando aqui um pouquinho dessa área aqui pro Blackouts, porque o Blackouts não quis acordar pra gravar. Ele tá lá em cima. Ah, tem essa mesa aqui de futebol de... Mesa? Gente, não sei. Futebol de... Ah, não. Salve, rapaziadinha, bom dia. Hoje é dia da FNCS tô indo lá com os moleques. Rapaziada, eu vou deixar um trechinho aí da conversa que eu tive com os moleques antes da FNCS e também de umas conversas que eu tive com alguns players pra vocês verem, pra vocês entenderem mais ou menos como que tá o feeling da rapaziada, como eles estão se sentindo. Salve, família. Tô aqui com o Kingzão, mano. Amanhã é a FNCS aí, King. Como é que tá as expectativas? Você tá confiante? Como que você tá se sentindo? É... Eu tô... confiante demais. Eu quero um top 3, 4. Aí, obviamente, a gente vai querer ganhar. Sim. Mas, é Fortnite. Tu sabe, tu pode dar errado, sei lá, duas partidas sem ser sua culpa e perdeu. O importante também é você não perder também a paciência, por exemplo, e querer ruxar, fazer besteira. Você sabe que aqui, por exemplo, já tá um nível muito maior de Fortnite, então não dá pra você fazer aquilo que você fez na World Cup. Você tem consciência disso? É isso, Tifu. É isso, Tifu. Meu amigo! Toma essa aula, Tifu! Não, eu acho que pode ainda. Você acha? É, você só, tipo, vai ter que pegar um pouquinho de vantagem de dar, não sei lá, se você tira o shield dele, pode não ser tranquilo. Obviamente, é mais difícil, porque os caras têm melhor nível, mas acho que dá. Meu plano é jogar Tifu. E aí, se a gente matar um cara daí, a gente vai ruxar. Cara, vocês vão disputar drops? Vocês estão free? Vocês não caem aonde? A gente tá caindo no topo do mapa, na esquerda. Estamos free, mas esse é um split. E é isso, a gente sai com bom lute. Só o único problema que a gente vai ter um pouquinho é o midi. Então é isso, família. Boa sorte, King, amanhã. Espero que você consiga representar aí a Argentina. Você é o único representante, então tá sobre as suas costas aí, mas você vai fazer bem. Você é um ótimo jogador. Estamos juntos, King. Quase a expectativa dessa dupla aqui. Tá muita bala aí, mano. Vamos ir bem. Tem que falar em português, né rapaziada? Esse aqui é o Pink, que foi o vencedor do meu torneio, do meu campeonato. Salve família, tô com o meu filhote aqui. Coisa linda, moleque linda. Como você tá ansioso? Confiante? E aí, como que foi hoje esses screens? Teve duas partidas, a gente não conseguiu jogar e a outra caiu pra todo mundo. Vocês morreram no drop? Não. Não? Vocês mataram alguém? Matamos. Quem? Matamos Hellfire e o do dele. Matamos os cara da Asa. Meren, eu acho. Meren JN. É. Não sei quem que é esse. E aí vocês morreram como? Morreram por pouco e pra sempre. Tava muito lag? Tava. Storm Surge e tudo mais? Storm Surge não teve que estar, eu já tava no chão. Tava fácil de rotacionar? Como é que tava? Igual ao BR. Sério? Vai cair sozinho? Vai cair com alguém? A gente ia cair com os caras, só que eu acho que a gente colocou eles pra correr. Do que parece. Vocês jogaram criativo contra eles? Amassaram eles? Ficou 15-3. Tem nem que fazer, rapaziada. Quebra a confiança do cara na cara dele e o cara tem que sair fora, mano. Ah, eu fui falar com ele. Você vai falar com ele? Jogaram o X1, foi 15-3. Aí eles deram a vida, o outro ficou 12-8. Mas você falou numa boa ou você chegou metendo louco? Não, eu cheguei numa boa. Falei, ah, eu sei quem vai dropar lá e pô. É, eu que dropei isso que não vou dropar mais. Boa sorte amanhã, filhote, você vai ganhar a FNCS. Confiante, hein? Não pode treinar pros gringos. Levar a sério, hein? Você vai levar a sério? Não vai jogar brincando não, né? Então é isso. Bora pra van. Caramba, doci. Ruri é top, hein? Esse tênis é top, hein? Quanto que tá custando um outfit aí? 5kzinho? Não sei. Chachok, olha pra cá. Faz uma cara aí. Caramba? Caramba de bobo. De novo. Caralho, chama. Derp. Derp. Ah, ele tá gravando stories. Porra, acabou do meu stories. Foi mal, Derp. Eu chapei. Você me perdoa? 10 anos no Pix, a gente não conversava. Olha o Derp, mano. Derp parece um modelo nessa câmera. Olha isso, mano. Cabelão dele. Tira uma foto então, vai. Você é iluminado por Deus? É, mano. Olha se o Brasil vai. Lança energia. Lança energia. Aí, família. Cheguei agora. Tinha esquecido a minha credencial no hotel. Tive que voltar lá pra pegar de Uber. O cara me deixou aqui agora. Tô indo pra frente da FNCS. Vou mostrar pra vocês como é que tá lá na frente e lá dentro. Me xinga, Conte. Vai. Mano, você podia ter vindo de cueca. Rapaziada, você tá com razão. Vai. Você podia ter vindo de cueca que eu falava que era um traje tradicional brasileiro e você entrava. Era só tá com a credencial. Aí, família, se descer lá pra mostrar pra vocês como é que tá o stage, eu vou comer porque eu tô com muita dor de cabeça, mano. Eu tenho esquecido a credencial, digamos assim, que tenha me dado um pouco de dor de cabeça porque eu tive que ir lá buscar e tudo mais e o Uber demorou pra caramba, mano. O cara enrolou muito pra mim buscar. Família, chegam pra almoçar. Já fechou o almoço, mano. Me ferrei. Mas eu vou lá embaixo ver se tem um hambúrguer do Mr. Beast, mano. Pelo que eu vi, tem um hambúrguer do Mr. Beast aqui. Eu vou lá provar e mostro pra vocês lá. Tamo junto. Tem uns bagulho pra comprar ali, ó. Merch, que é pra comprar camiseta, roupa e tal. Mas eu vou comprar, eu vou ver se tem. Não deve ter mais nada disponível, né? Tem bastante ainda, mano. Você acha que ainda tem? Uhum. Aí, rapaziada, vou dar uma olhadinha aqui nas merchs. Vou ver se tem algo que me interessa ali. Se tiver algo que me interessa, eu vou comprar pra guarda de recordação. Aí, família, a vida atrasada é foda, mano. Acabou as merchs hoje, só amanhã eles vão dar refil. Caralho, mano. Por causa de um erro que eu cometi de esquecer a credencial, eu praticamente perdi tudo do evento. Não tudo, né? O espetáculo nem começou, mas eu perdi pelo menos as merchs e a comida. De graça. Agora eu vou ter que pagar pra comer, é a vida. Bom, família, eu tô aqui pelo espetáculo, vocês estão ligados. Eu amo competitivo, tô muito ansioso pra ver os moleques jogarem. Logo menos eles devem estar entrando aí. Eu vou comer aqui, tentar pegar meu lugarzinho e gravar o espetáculo pra vocês. Vou mostrar também o burger quando chegar. E é isso. Nossa, até aqui não é scan não, mano. Caraca, 10 com o burger. Tipo, se for converter, é scan, mas não é scan. 10 dóis suave o hambúrguer. Família, não dá pra ver porque tá muito escuro, mas tem um bacon pra foto. A gente grava logo e a gente fica livre. E a gente se liberta. Rapaziada, encontrei minha amada aqui, ó. E aí, amor, como você tá? Tô muito feliz. O evento, gente, tá incrível. De verdade. Eu tive a oportunidade de conhecer muitos jogadores pessoalmente. Pessoalmente é um pouco diferente porque ninguém tem foto de anime, né? Então, foi um pouco complicado reconhecê-los pessoalmente, quem era quem. Conheci o Mr. Savage, que era um sonho. Família, na moral. Não aproveite. Um burger pequeno. Bacon veio pra fora, eu mostrei pra vocês aí. Carra! Mano! Mano! E bem-vindo ao Invitational FNCS 2022, live, aqui, em Raleigh, North Carolina! bigaa! Cus Terus, né, Javs, né, agora? Seconda frontelaide! Mitá! Carra, cara! 선물as de chuposer! Tem dire! Tchau! E aí família, vai começar agora mano, o campeonato, estou muito ansioso pra assistir os moleques amassar. Confesso que quando eu cheguei aqui eu não tava tão ansioso pro campeonato assim, tava mais ansioso pra viagem e tal, mas agora cê é louco mano. Essas entradas aí foi de arrepiar e eu tô muito ansioso pra ver o que os caras vai fazer. Se eles vão desenrolar ou se eles vão tremer, vamos ver né mano, eu acredito que os moleques vão amassar. A US Invitational starts right now. Recently signed a Team Liquid showing you guys why exactly he deserves to be here. He has had some of the most impressive rises in recent times on his region, but now he's looking to represent for Brazil and of course for Argentina, his teammates. é malvado ou se ele não 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 tem gente porque ele não tem gente que nemorts. Vamos! Vamos! Ah meu Deus do céu, também a gente tá fazendo história. Cabo! Aprender! Tá bom, tá bom, foi bom pra caralho! Aprender! Valeu! 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 É isso meu! Valeu! Valeu! É o Brasil, caralho! É o Brasil, caralho! Você é o Brasil, caralho! A galera tá jogando mais essa porra desse jogo. Temos que se banir há muitos anos. Vamos! 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 O Ed é o Ed, se matando o cabelo. O Ed é o Ed, se matando o cabelo. O Ed é o Ed é o Ed. É, família. Dia de hoje terminou. Rapaziada tava no top 3, mas as duas últimas partidas deu tudo errado pro King e pro PHzinho, mano. Não conseguiram manter o top. Acho que é mais questão de nervosismo só. Eu acho que amanhã vai ser um dia bem melhor. Vai na tela dos BR, caralho! Vai na tela dos BR! Porra! 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 Vai na partida! Bora, chupas! Bora, caralho. Vai na tela dos BR, meu pador! Caralho! Não te lembro de fazer nada, porra! Vim! 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 Deu a mão, deu a mão! Amassou! Aí caralho, KBRX Top 4, rapaziada. Os caras estão amassando, não tá, Choque? Amassando demais! Você chora? Mano, já vamos quebrar essas cadeiras. Vim! O que aconteceu? Ah, os caras pegou uma arma, a gente não sabia que eles iam fazer isso e morremos. E a resenha dos caras? Fui estudar 50, 50 dos caras, os caras give e dropou do lado de frente e give. E aí mano, o que tá achando? O drop tá sendo ruim mais, foda-se. É sorte, mano? Não, é o drop só. Porque tá longe, assim que complica mais. O que acontece? Que partido, mano? Você é uma lenda. Três partidas ainda, Top 1 aí, Top 1. Você gosta de representar? Não vai representar, não vai representar. E aí, Ritake? O que vai ser, Ritake? Tá suave? Eu souave isso aí. Tá suave? Tá mesmo? Tá tudo, peraí. Só queria tá frio, né? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O Queezy e o Vino estão tentando pegar por força. Você só ganha de uma maneira. E isso é pegar essa coroa. O Vino está aqui. O Queezy está aqui. O que é isso? O que é isso? O Queezy e o Vino estão tentando pegar por força. Você só ganha de uma maneira. Um dos mais explosivos. O 3,5, no fim. O Cammy, Mike, Pete. O que é isso? 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 É isso? O que é isso? Ele vai ter feito por esse campeonato especial. Ele está com o tempo. Olha o foco na sua face. Ele está esperando para alcançar esse shot. Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá!